E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo super insano e muito top pra vocês que querem ficar ainda mais milionário aqui no GTA V Online, fazendo esse glitch solo, em sessão de convite e duplicando massivamente, tá rapaziada? Infelizmente pra galera aí do Xbox One, esse glitch é só para a plataforma do PS4, mas vou deixar o link abaixo do vídeo aí pra quem quiser fazer para o Xbox One. Galera, primeira coisa, eu quero agradecer imensamente a todos os meus inscritos, aos seguidores lá do Twitter, por essa marca de 10k galera, exatamente que nós alcançamos no canal aqui, então se não fosse vocês, a gente não teria chegado aqui até agora, ok? E vamos nessa, porque vamos dobrar esse número aí, tá galera? Pra começar galera, a gente precisa apertar option GTA Online, opções e deixar a organização de partidas fechada, sempre fechada aí, tá galera? A gente precisa também ter uma atividade recente sua ou de algum amigo que contém aí iniciar GTA Online. A gente vai precisar também aqui do nosso bunker pra gente estar armazenando o veículo e consequentemente o centro de operações móvel, né? E eu vou estar duplicando aqui ó, pode ser na Arena Wars, tá galera? Ou então aqui no complexo, tá galera? E aí também a gente pode deixar aí veículos gratuitos lá dentro, tá? E aqui dentro da Arena Wars também, dentro das vagas vazias, deixem carros gratuitos para que vocês possam estar duplicando aí massivamente, tá galera? Esse glitch, como eu tinha dito, dá pra sair também pela Pizzweiser e pela o Bandito, tá galera? Pelo RC Bandito aí, aqui ó, vou mostrar em lanches, tá? Compra em Pizzweiser, tá? Quem for sair na Pizzweiser, então vocês que já tem aí o Bandito, que for duplicar aqui na Arena, é muito mais fácil sair no Bandito, tá galera? Bom rapaziada, vamos lá pro glitch, porque tá funcionando e vale muito a pena, tá? Esqueci de mencionar aqui, que a gente vai precisar aí do centro de operações móvel, tá? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. E aqui dentro, vocês já deixam aí o veículo que vão estar duplicando, o Slamvan, é lege personalizado, o Isse Futuraço, enfim galera, é uma gama de variedades pra gente tá fazendo aí, faturando muita grana, então se você ainda não fez o glitch, continua funcionando, siga o tutorial comigo passo a passo, que eu vou lhe mostrar agora como fazer muita grana. Vamos nessa aí galera! A princípio, como sempre, a gente precisa estar, obviamente, aqui dentro da nossa Arena Wars, tá? E a gente vai ter que vir aqui em frente a este painel, tá? E a gente vai precisar também, tá galera? Ó, estou dando seta pra direita aqui, é o que nós vamos precisar fazer na hora do glitch, tá? Vamos estar aqui ó galera, eu vou estar apagando as minhas mensagens antigas e vou estar ligando aqui agora pro Gerald, pro Martin, pro Simon, e vou estar solicitando aqui um serviço, tá? Então vamos lá, eu vou solicitar aqui hoje através do Martin, vou esperar ele mandar um convite, tá? Vou solicitar ali, ok? E agora galera, também eu vou esperar ele mandar o convite, tá? Vamos esperar aqui, tá? Já chegou. E antes galera, presta atenção aí, eu vou registrar como chefe do seguro serve, tá? Pra que eu receba a mensagem aqui do Lester, tá? É, esta aqui ó, tá? Pra que eu possa ser transportado, teleportado pela mensagem lá para o complexo, pro glitch ficar mais rápido ainda, tá? Então, façam isso aí. Bom galera, agora eu vou chegar em frente ao painel, vou abrir o telefone, tá? Vou ficar em cima da mensagem do Martin aqui pra aceitar. Option lá no fundo, meio segundo depois eu solto e confirmo o convite. Eu tenho que ouvir o clique do telefone juntamente com o mapa ali, tá galera? Pra mim deu de primeira aqui, então eu venho em GTA Online e vou subir lá para o serviço titânico. Tá? GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar Missões, um serviço titânico. Chegou aqui no lobby galera, ó, eu vou colocar bolinha para cancelar, tá? E vou ficar neste alerta. Assim que eu confirmar o alerta, seta para a direita sem parar, ó, para a gente entrar no painel, tá? Aí ó, já entrou e automaticamente a gente entra aqui, ó, no serviço titânico novamente. E agora a gente cancela e sai do lobby, ok? A gente vai ficar invisível, tá? E presta atenção que a gente vai precisar ficar disponível ali, tá galera? Ó, apertando o quadrado. Eu aperto GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar Missões, um serviço titânico e fico no alerta. Assim que eu confirmar o alerta, eu começo a apertar o quadrado, tá galera? Ó, quadrado, quadrado, deu a tela preta, começou a carregar. Então vamos lá na atividade recente, clica para iniciar, tá? E cancelem a mensagem aí, o alerta aí, tá galera? Já estamos bugados, tá? Sem o mapa, obviamente, ok? E aqui agora galera, é só alegria. A parte mais difícil é essa aqui. Agora é só finalizar aqui. Vou chegar em frente a qualquer máquina de refrigerante. Vou puxar o telefone, tá? Vou colocar a seta para a esquerda aqui em jogar serviço rápido e confirmo. Fico invisível e agora eu vou desligar o controle. Eu venho em configurações, tá? Depois eu venho aqui em dispositivos. Depois, desligar o dispositivo. E por fim, o DualShock aí, desligue. Vai dar esse alerta preto, tá galera? Essa é a tela alerta, de alerta. Eu aperto PS para voltar ao jogo e aí eu volto e seta para a direita para o personagem estar tomando um refrigerante ali, ok? Então, muito simples e muito fácil. Dá para fazer aí massivamente, tá galera? Então, vem comigo que agora é só alegria. Agora é só fazer grana, rapaziada, tá? Vamos nessa aí. Vamos chegar ali no gerenciamento de veículos e vamos colocar seta para a esquerda, tá galera? Aqui ó, bem aqui, seta para a esquerda para a gente estar acessando as câmeras aí da Arena Wars. Cancelou? Beleza? Aqui ó, se vocês não tiverem o serviço do Lester, como eu tenho, vocês entrem em qualquer veículo e acelerem para estarem caindo no limbo, beleza? Eu como eu já tenho aqui ó, o serviço do Lester, eu vou sair pelo serviço do Lester, beleza? Vou lá para o complexo. Cheguei aqui no complexo galera, aqui agora é só ir na secretária, tá? Pegar um buzzard, tá? E sair e ir lá para o nosso bunker. Chegando aqui no bunker, estou dando uma acelerada, tá galera? Para não ficar muito longo o vídeo aí. Porque hoje eu vou trazer mais vídeos para vocês. Bom galera, aqui ó, eu vou solicitar o veículo que eu quero duplicar, no caso vai ser o Isse Futuraço, tá? Mas pode ser a Slavan, o Elege Personalizado, como eu tinha dito antes, tá? E vamos estar entrando lá dentro do bunker. E agora, assim que entrar, a gente tem que armazenar esse carro dentro do centro de operações móveis móvel primeiro, tá galera? É o que eu vou fazer, vou armazená-lo. O veículo que estava aqui, vai lá para o lugar deste aqui, tá bom? Sensacional, funcionando, muito top. Entra no veículo, vamos estar saindo, colocando ele lá na vaga única do bunker, tá? Podem deixar ele aqui, em qualquer local, ok? E aqui agora galera, é o seguinte, quem for sair pelo bandito, tá? Tem que aposentar do chefe de seguro-sérvio, do motoclube, antes de pedir o bandito. Se não, na hora que chegar lá na Arena Wars, os veículos vão estar todos invisíveis lá, beleza? E aí o Glitch foi para o Beleléu. Eu vou estar saindo aqui pela Pizuizer, tá galera? E aí, vou clicar duas vezes em cima, muito rápido em cima aqui da Pizuizer. O segundo clique, eu mantenho pressionado o X aqui, ó. Está para o personagem tomar todo o conteúdo aí, até a gente ter o coma alcoólico e desmaiar, ok? Aí, ó, já deu um corte, beleza? Restauramos aqui em frente o hospital. Vou estar solicitando novamente um veículo de chefe, tá galera? Não peguem em veículo pessoal. Todos já sabem aí, mas para quem não sabe, vou deixando aí o aviso aí, beleza? Vamos estar indo lá para o complexo. Cheguei no complexo. Eu gosto sempre de fazer primeiro ir lá na secretária e reabastecer as Pizuizer, porque às vezes dá para sair pelo Buzert, tá galera? E às vezes, quando o complexo fica bugado, não tem como a gente sair pelo Buzert, beleza? Então aqui, ó, eu vou lá primeiro na secretária e vou reabastecer as Pizuizer. Medida de segurança mesmo aí, ó. Reabastecer, vamos voltar lá nos veículos. Vou entrar aqui dentro. Acelero. Vai bugar tudo. Beleza, tá? Veja que os veículos não voltaram, tá galera? Então, infelizmente, aqui, ou felizmente, né? Ainda bem que tem essa alternativa da gente sair nas Pizuizer. Então, novamente, vamos estar abrindo o menu de interação. Inventário, lanches, Pizuizer. Dois cliques muito rápido em cima de Pizuizer aí, tá bom? Galera, vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem aí. Para você que ainda não é inscrito, é, se inscrevam lá no nosso canal aqui, tá? Do Capitão Caverna. E aproveitem também para se inscreverem na nossa comunidade, tá galera? Lá na PSN, peçam ajuda, é, e depois retribuam, tá rapaziada? Bom galera, já de volta aqui no Bunker. Agora é só alegria, tá galera? Para fazer massivamente. Vamos estar entrando dentro do veículo. Ok? Só para pegar mesmo a placa do RH8. Saiu e entramos novamente aqui. E vamos estar saindo pela porta da frente. Se vocês quiserem continuar a duplicação, galera, é só voltar o veículo para a vaga do Bunker, ok? Sair na cerveja ou no Bandito, tá? E fazer o processo aqui de Complexo Bunker. Complexo Bunker infinitamente, ok? Vou estar simulando a compra aqui de um veículo para mostrar que o veículo foi duplicado 100% lá no meu complexo. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado mais uma vez pelos 10k aí, tá galera, de inscritos aí. Ok? Tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.